momento de oração momento de oração com pastor Eliseu Lustosa graça e paz amados aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa boa tarde seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos para mais um momento de oração neste dia de hoje dessa campanha de Daniel onde nós estamos orando três vezes ao dia seis horas da manhã na oração da manhã três horas da tarde agora né na oração da tarde e iremos também orar sete horas da noite na oração da noite esses são os horários que nós estamos postando esses vídeos aqui mas se você quer encontrar os outros vídeos que antecederam a esse é muito fácil só você acessar o primeiro link nas descrições que é a playlist dessa campanha de Daniel certo e ao acessar você vai ser redirecionado para alcançar e encontrar todos os vídeos dessa campanha peço a você que você que ainda não é inscrito se inscreva no canal neste momento ativa as notificações que é o sininho clica no sininho para você ser notificado aí das próximas orações que serão postadas e que neste momento você possa também é nos ajudar trazendo aí uma ajuda um fortalecimento como pastor como que eu faço essa ajuda é só marcando gostei meu irmão marque o seu gostei deixa o seu like aí que esse joinha que tem embaixo aí clica aí e dessa força e compartilhe também tá bom compartilhe indique para todas as pessoas vamos orar neste exato momento vamos buscar a deus mais um dia de batalha né e mais um momento de luta estamos lutando aqui batalhando pela fé oremos ao senhor quero que você repita assim comigo senhor jesus em mais um momento eu me coloco na tua presença eu me coloco diante de ti senhor e que o senhor venha me tirar deste beco sem saída deste beco sem saída da enfermidade deste beco sem saída da crise financeira deste beco sem saída aí que eu estou vivendo no meu relacionamento no meu casamento deste beco sem saída onde familiares da minha família estão se encontrando agora a tua palavra diz pai que moisés com toda aquela multidão de pessoas eles foram caminhando pelo deserto até chegarem diante do mar vermelho e diante do mar vermelho ele estava em pi airote que significa beco sem saída porque senhor porque na frente deles havia o mar do lado havia montanhas do outro lado deserto e atrás também deserto e faraó vindo com seus cavalos e cavaleiros para matar todo o povo e a única solução senhor era atravessar por este mar senhor jesus veja como eu estou me dá essa mesma autoridade de moisés me dá essa mesma capacidade de abrir este mar para me poder passar por estes problemas existe coisas na nossa vida pai que nós só iremos passar passando senhor e eu quero passar eu quero superar eu quero vencer e muito mais do que isso a tua palavra diz pai que quando o teu povo passou e o mar vermelho se fechou matando todos os egípcios todos os adversários inimigos do teu povo senhor este mar senhor que está na minha frente não é para mim perecer é para mim experimentar a glória do senhor esse problema não é para mim envergonhar essa situação não é para mim perecer é para que o senhor seja glorificado na minha vida como foi glorificado na vida de Moisés então que neste momento senhor o senhor abra caminhos gere oportunidades crie meios agora para mim atravessar esse problema libera o teu poder de cura tu és Jeová Rafa me cura agora senhor tu és Jeová Girei o Deus que prove traz uma provisão financeira tu és Jeová Shalom o Deus de paz estabelece a paz na minha vida sentimental no meu casamento no meu relacionamento senhor senhor faz milagres acontecer agora e através desse mar todos os meus inimigos sejam mortos pois eu profetizo senhor que estes inimigos estes problemas que hoje eu vejo que hoje eu enfrento que hoje eu luto contra nunca mais a partir dessa oração eu os verei porque eu recebo agora o teu poder e o milagre em nome de Jesus amém e amém pois bem irmãos olha aqui pra você ver que interessante ex do capítulo 14 versículo de número 13 diz assim Moisés Moisés porém disse ao povo não temais estáis quietos e verde o livramento do senhor que hoje o senhor vos fará porque os egípcios que hoje vocês veem nunca mais tornarão a ver de novo imagine você então está com tantos problemas porque os egípcios aqui são os inimigos os egípcios aqui são aqueles que se opõem contra então preste bem atenção no que eu estou falando pra você que o próprio espírito está tocando o seu coração aí todos esses problemas que hoje você está enxergando você vê eles são reais não é mentira mas todos eles nunca mais você verão vai acabar irmãos mas você tem que abrir o mar você tem que ousar e este mar que está na sua frente esse problema que está na sua frente não é pra você morrer é pra Deus testar a sua fé pra te elevar em um outro nível de fé então creia ah pastor mas é tão ruim eu não vejo saída não vejo situação não vejo escape eu não vejo nada pois bem veja a glória do senhor e tome uma atitude agora de mudança de posicionamento a bíblia diz nesse mesmo texto aqui que o povo quando chegaram diante do mar vermelho começaram a clamar e eles clamando ali também eles murmuravam agora sim agora nós vamos morrer Deus nos trouxe aqui pra nos matar eles começaram a clamar nem tudo é clamor nem tudo é oração às vezes é necessário atitude e por isso que Moisés diz pra ele ó parem de clamar aí fiquem inquietos aí só vejam o que Deus vai fazer e aí o mar vermelho se abriu eles passaram e do outro lado quando eles atravessaram eles começaram a ver o mar se fechando e todos os inimigos morrendo é isso que Deus vai fazer na tua vida hoje este mar não é pra você perecer não é pra você morrer quem vai morrer nestes problemas é os demônios que causaram esses problemas eles que vão perecer eles que serão derrotados porque Deus vai te dar livramento agora coloca a mão no seu coração Deus eu declaro agora que este mar esse mar de problemas de dificuldades o que está aí é o impedimento pai que está na vida dessa pessoa é a barreira que limita essa pessoa essa pessoa chegou no limite no limite da dor no limite da miséria no limite do problema no casamento senhor é agora pai é agora que o senhor age é agora que o senhor se manifesta é agora que o senhor prova pra ele e pra ela pai que o senhor é Deus eu declaro agora que este impedimento se abra que este mar se abra que essa enfermidade desapareça que essa dor que essa pessoa sente vai embora eu declaro agora que esse demônio que entrou pra destruir esse casamento essa feitiçaria essa bruxaria esses problemas que estão acontecendo sendo aí se esposo que foi embora com a amante e tá lá com a mente enfeitiçada manipulada esse esposo violento viciado dependente eu declaro agora que todos esses inimigos que essa pessoa luta em oração sejam mortos agora destruídos pra este problema que essa pessoa enfrenta nunca mais ele vê esse problema nunca mais ela vai ver porque todos vão ser mortos agora libera o teu rio de águas e comece a afogar demônios agora matando eles agora como morreu os egípcios esse demônio de crise financeira de miséria de pobreza que amarra a vida financeira dessa pessoa da mesma forma que tem trabalhado na vida espiritual colocando perturbações pecados iniquidades morram também e que essa pessoa receba força agora nessa batalha nessa luta que ele consiga receber agora êxito vitória em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém então toma posse meu irmão e como eu disse pra você nem tudo é apenas oração é posicionamento também existe a hora de você clamar e existe a hora de você se posicionar faça as duas coisas na hora e no momento certo haja ouse tome uma atitude com ousadia porque o reino de Deus é tomado a força e aqueles que são ousados aqueles que não tem medo é eles que vão manifestar o reino imagina se Moisés se a covarde não quer abrir o mar vermelho agora porque ele acha que não vai acontecer que o milagre não pode acontecer todo o povo tinha morrido faraó tinha chegado e matado todo mundo mas sempre existe um Moisés recebe essa unção de Moisés recebe essa força de Moisés pra você abrir estimar e passar pelos problemas passar e depois ver os demônios que causaram esses problemas todos perecerem é isso que Deus está fazendo na tua vida neste exato momento tome posse em nome de Jesus eu te aguardo nós te aguardamos aqui agora às sete horas da noite tá bom Deus abençoe em nome de Jesus